Aí, papai tá na máxima, quer falar com o DJ Douglas só amanhã Sem de nada, só sei que foi assim, tá ligado? Hashtag na máxima Aí, piranha de verdade Aí, piranha de verdade Hoje o Renan tá fumadão, tá na onda do balão Sarradão na checa da favela de plantão Sarradão na checa da favela Edu Brinhas tá fumadão, na onda do balão Sarradão na checa da favela de plantão Sarradão na checa da favela Sarradão na checa da favela de plantão Sarradão na tcheca da favela Entendeu? Entendeu, porra? Vai que vai, na pica vem que vem No pão, vai que vai Na pica vem que vem No pão, ela que é o W Que tem mó cara de mão Vai que vai, na pica vem que vem No pão, vai que vai Na pica vem que vem No pão, ela que é o W Que tem mó cara de mão Aí, piranha de verdade Aí, piranha de verdade Hoje o Renan tá fumadão Tá na onda do balão Sarradão na tcheca da favela de plantão Sarradão na tcheca da favela Tipo, Edu Grinhas tá fumadão Na onda do balão Sarradão na tcheca da favela de plantão Sarradão na tcheca da favela No pão, vai que vai, na pica vem que vem No pão, ela que é o W Que tem mó cara de mão Vai que vai, na pica vem que vem No pão, vai que vai, na pica vem que vem Ela que é o W Que tem mó cara de mão Sem de nada, só sei que foi assim, tá ligado? Hashtag da massa